Comprar um time porque não é experiência Sabem que eu represento a minha descendência Esses caras falam, mas nem tiveram vivência E eu misturo sempre minha visão com ciência Eu tô voando alto, sempre muito alto Nunca me atinge, mano, o que vem de baixo Eu não me rebaixo, minha cabeça não abaixo Sigo sempre firme e coerente com os fatos Bem tranquilo e bem calmo Mas não pisa no meu carro Sigo de acordo com o embalo E meu mano não me calma Estas eu mando pro coia, isso solta alto E eu quero mais, nem ligo pra tua opinião Qualquer coisa me bota no paredão Qualquer coisa me bota no paredão Qualquer coisa me bota no paredão Qualquer coisa me bota vai Qualquer coisa me bota xiii Qualquer coisa me bota no paredão 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 Ais, o clima tá ficando ais Abante meu copo tem ais Com gostinho te quero mais Com gostinho te quero mais Ais, o clima tá ficando ais Abante meu copo tem ais Com gostinho te quero mais Com gostinho te quero mais Ais, 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 Ais Qualquer coisa me bota no paredão 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 Qualquer coisa me bota no paredão